25 de maio, marcado como sendo o Dia de África. As escolas públicas e privadas não deixaram passar essa data super especial. E nós viemos para acompanhar. Afinal de contas, também somos africanos. Também estamos por dentro deste que é o verso da humanidade. Como é que está a ser a tua participação neste 25 de maio, o Dia de África? Eu como faço parte do protocolo, eu acho que a organização foi bem feita, estamos bem organizados. Vamos apresentar palestras e trabalhos, então será um dia produtivo. Está a ser muito promissora e como nós plantamos aquela sementinha de festejar, todo mundo está aqui com ela. Muito bonito, a escola está muito bonito. A escola está realmente muito bem decorada. Os colegas dá para ver que estão muito felizes. É um dia muito divertido e também que reúne vários africanos de raiz para comemorar conosco e etc. Nós queremos que a nova geração, que as nossas crianças africanas honrem, aprendam e gostem mais do seu continente. Queremos plantar nessa geração o gosto de ser africano, de viver em África. Mas é bom que a gente marque esta data com festividade. E além disso, com o propósito de fazermos tudo para que a África se torne um grande continente. E o que é que tu tens a nos passar com relação a este dia tão especial? Este dia é muito especial devido ao que aconteceu neste mesmo dia, há mais ou menos 60 anos, em 1963, com a fundação da OUA, atual União Africana. E essa organização é muito importante porque ela visa manter a integridade dos países africanos e ajuda os países africanos a melhorarem o comércio entre si e entre outras potências mundiais. 25 de maio é um dia muito divertido para todos os africanos e um dia muito alegre, um dia da alegria sobre a África. Olha, deixa que eu lhe diga que estás muito gira. Podes dar uma voltinha para vermos bem o teu modelito? Uau, afinal de contas é o dia de África, né? Tínhamos que estar assim a representar bem o nosso continente. Tínhamos e temos, né? Até porque nós estamos cá, só já. E gostaste de ver a tua escola assim bem colorida, os teus colegas todos vestidos de panos africanos, roupas africanas, em representação a este dia muito especial? A escola, de facto, está muito bem apresentada. Os colegas que coloriram essa escola fizeram um excelente trabalho. E as crianças também todas vestidas, três africanos. Está a ser um bom dia, um excelente dia mesmo. Estás muito gira, com um lencinho à cabeça. Muito obrigada. De quem foi a ideia? Foi da minha mãe. E olha, eu vejo que tu caprichaste na tua edumentária. Foi a escolha tua, da mamã, da tia? Não foi minha, porque eu quis que eu fosse especialmente de África, ou como posso dizer, que me representasse como africana. Eu também estou surpresa com a roupa que eu estou, porque não sou muito de colocar vestida, mas sim, hoje é uma exceção. Foi mesmo escolha a minha. Foi difícil, mas encontrei algo que eu goste. Podemos observar que as nossas culturas, ao pouco, estão a ser esquecidas. E eu acho bom a iniciativa que o Colégio teve de pôrmos todas roupas africanas, porque é algo que muita gente não tem vergonha, ou evita usar porque não quer mesmo, quer seguir a modinha. E eu acho bom isso. Espero que todos nós possamos aproveitar bem esse dia, porque o dia é nosso. Não esqueçam das suas raízes, porque dá-se conta que agora dá-se priorizar as culturas de outros países. E estamos a esquecer a nossa cultura, as nossas raízes. E queria dizer-vos que continuem a apostar em África, que ela pode mudar e ser melhor. E a nossa intenção foi exatamente isso. Fazer com que as crianças cresçam com a noção de que África também é um continente, que pode ser melhorado com o esforço de cada um deles. Isso é melhor.